Bom pessoal, vamos ver agora como é que a gente insere vídeo no blog, tá? Então eu tô entrando aqui no YouTube, eu acho a forma mais fácil é você postar o vídeo no YouTube primeiro e depois no blog. Então aqui você vai ter que fazer o login, tá? No YouTube. Pra quem não tem login ainda, tem que criar uma conta, como criar uma conta de e-mail. Então aqui eu tô fazendo o meu login, quem tem conta no Google já pode usar a conta do Google pra fazer o login no YouTube. Bom, entrando aqui, você vai ter que já tá o teu usuário, você vai entrar em meus vídeos, e estão todos os vídeos que vocês, que você pode fazer o upload e tal. Aqui eu vou clicar em novo, upload de vídeo. Então aqui eu vou clicar em enviar vídeo. E daí aqui eu já selecionei um vídeo pra gente fazer a demonstração aqui. Então ele vai começar o envio do vídeo. Aqui você coloca um título qualquer. Normalmente eu gosto de colocar o endereço do site. E aqui eu coloco sobre o que é citado. Aqui você faz uma breve descrição do que se trata o vídeo. E aqui algumas palavras-chave. Isso que é importante pra você ser localizado no YouTube, né? Eu gosto de botar o site aqui pra o pessoal saber de onde é que tá vindo. Clica em salvar. Ele vai avisar aqui que as alterações serão salvas assim que ele der o upload do vídeo todo, né? Agora eu vou dar uma cortada aqui nesse upload. Então aqui ele tá terminando de dar o upload, né? Tá concluindo o envio. E agora ele vai começar a processar o vídeo, tá? Então o vídeo já vai ter o endereço aqui embaixo, ó. Mas ele ainda tá processando o vídeo pra... Pra que ele tenha uma configuração melhor e tal, pra que ele fique disponível. Então quando ele termina de processar o vídeo, ele já dá aqui o link do vídeo, tá? Então se você abrir o link numa nova guia aqui, ó. Ele já vai rodar o vídeo aqui, tá? Vamos fechar. Você vai copiar esse endereço do vídeo aqui, certo? Vamos copiar esse link. E agora nós vamos inserir isso aqui no blog. Então vamos entrar aqui no blog do CMTA. Então eu vou entrar aqui no blog. Aqui você tem como criar a sua conta ou como você fazer o login, né? Tô fazendo o meu login aqui. Então aqui nós estamos nos blogs. Eu vou entrar aqui nos meus blogs. Metodologia científica. Aqui eu vou entrar nos posts. Aqui tem um post que eu tô preparando, ok? Então eu vou entrar aqui na edição. E aqui eu já escrevi uma parte dele. Eu vou querer colocar esse vídeo aqui, ó. Então veja como inserir referências e tal. Então eu vou vir aqui e vou colar aquele link, tá? Então agora eu vou clicar em visualizar pra gente ver como que fica isso no blog. Então fica assim, tá vendo? Se ele clicar aqui, vai aparecer e ir direto pro YouTube. Então qual é o macetinho aqui? O macetinho é esse, ó. Vocês veem aqui e nessa região aqui, entre o P e os dois pontos, você acrescenta um V. Tá vendo, ó? Coloca um Vzinho aqui, tá? Então agora eu vou dar em visualizar de novo. Ele tá atualizando a página aqui. E fica daí o videozinho, tá? Dá o play aqui e vai tocar o vídeo aqui. E não vai lá pro YouTube. Fica bem legal de você inserir vídeo assim no blog. Tchau.